Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um delicioso bolinho de chuva. Quem aí do outro lado que não gosta do tradicional bolinho de chuva? Mas hoje eu trouxe com um toquinho a mais. A gente vai fazer o nosso bolinho de chuva banhado na canela com açúcar que todo mundo já conhece. E vou fazer também uma cobertura diferenciada que eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Quem ainda não viu essa receitinha vai adorar e eu tenho certeza que vai replicar aí na casa de vocês. Acompanhe o passo a passo da massa que a finalização eu vou mostrar juntinho com vocês. E você que tá aí do outro lado, que ainda não tá inscrito, vem pra cá, se inscreve, não deixa de deixar o teu joinha e de ativar o sininho pra tá recebendo vídeos novos em primeira mão. Assim quando cai no canal, agora roda a vinheta e vem preparar esse delicioso bolinho de chuva comigo. Aqui já deixei todos os meus ingredientes separados. Já estou com uma vasilha. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade exata que a gente vai precisar pro nosso bolinho de chuva, ok? Já vou começar colocando os ovos, o açúcar e o leite. Agora eu vou misturar bem, pra depois a gente colocar nossa farinha de trigo. Já dissolvi, agora eu já vou entrar com a farinha de trigo, tá? Aí eu vou colocando aos poucos. Mais uma xícara. Mais meia xícara. Já misturei bem, ó. Essa é a consistência que eu quero. A massa, ela não pode tá muito mole, mas também não pode tá muito dura, tá? E por último, uma colher de fermento em pó. Aqui eu já deixei meu óleo aquecendo, tá? Ele não tá muito quente. É importante que o óleo não esteja muito quente, pros bolinhos não queimar. Senão você vai colocar e ele já vai queimar, tá? Tô com duas colheres de sopa. E, ó, peguei numa colher. E agora, com o auxílio da outra colher, eu vou depositar no nosso óleo, tá? Eu não gosto de um bolinho muito grande. Eu gosto ele médio. Aí vai depender do gosto de cada um. Depois que eu colocar a primeira remessa de bolinho, eu já vou logo abaixando o fogo. Pra não queimar. E com o auxílio de uma espumadeira, ó, se ele não virar, você... Porque geralmente ele já vai virando sozinho, ó. Aí você ajuda a virar esses bolinhos, ok? Vou continuar fritando aqui. Esses daqui já estão moreninhos, ó. Já tá fritinho. Eu já vou tirar eles. E vou já virar esses daqui que eu coloquei por último. Já deixei uma vasilhinha aqui, ó. Uma travessa com papel toalha pra tá colocando os nossos bolinhos. Gente, esses bolinhos ficam muito gostosos. Bem macios. E não tem segredo pra tá fazendo, né? É um bolinho bem fácil. Colocando mais. E o segredo desse bolinho vai ser o toque final da nossa cobertura. Ó, fritei a primeira remessa. Agora eu vou terminar de fritar o restante da nossa massa. E eu vou voltar com vocês com ele tudo pronto pra gente finalizar. Olha que lindos nossos bolinhos. Já fritei todos. Gente, esse tamanho que eu fiz, ó. Me rendeu 50 bolinhos. Mas se você fazer de um tamanho menor, tipo esse daqui, ó. Vai render mais, tá? Só assim esse bolinho já é uma delícia. Tá muito bom. Mas agora a gente vai fazer no tradicional. Aqui eu coloquei açúcar com canela. E vou colocar metade desses bolinhos e vou passar no açúcar com canela. E o outro restante eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a cobertura, tá? Então eu vou passando. Vou depositar aqui no açúcar com canela. Passar um por um, tanto que eu quero. E já vou colocando numa outra vasilhinha, ó. O diferencial vai ser esse daqui. A gente vai tá fazendo um bolinho de chuva nevado. Isso mesmo, gente. Bolinho de chuva nevado. Bolinho de chuva já é uma delícia. Nevado é melhor ainda. Sabe como faz? A gente vai precisar de leite condensado. A quantidade eu não vou passar pra vocês porque a quantidade é a gosto, tá? E depende o tanto de bolinho também que deu. Aí o tanto que você gosta da cobertura. Enfim, já transferi com uma vasilha o restante do bolinho. Agora eu vou jogar leite condensado. Olha só, gente. Que maravilha. É a gosto, como eu falei pra vocês. Vou envolver bem, ó, nos nossos bolinhos. Coloquei até num recipiente mais fundo. Vamos passar bem assim. Olha só. Agora eu vou colocar coco ralado. Olha que maravilha que fica. Quanto mais fininho o coco, melhor ainda, tá? Então aqui eu já vou colocar o coco ralado. O trem tá bonito, né, gente? E vou, com o auxílio de uma colher, ó, bem delicadamente, eu vou misturar esses bolinhos, ó. Onde não pegou coco, eu vou colocar mais coco ralado. Olha que lindo que ficou, ó. E pra finalizar essa nossa receitinha, que já tá uma delícia, a gente vai finalizar com leite em pó, gente. Isso mesmo, leite em pó. Ah, não, mas isso tá uma maravilha. Olha que coisa mais linda. Bolinho de chuva nevado. Agora eu vou misturar bem e vou passar numa vasilha. pra ficar mais bonito ainda. E os nossos bolinhos de chuva já estão finalizados. Olha que coisa mais linda que ficou. Bolinho de chuva banhado no açúcar e canela e bolinho de chuva nevado, com coco, leite em pó e leite condensado. É tudo de bom, né, gente? O bolinho de chuva por si próprio já é uma delícia. Mas desse jeito, fica melhor ainda. Vamos experimentar? Vou mostrar pra vocês como que fica esse bolinho por dentro. Olha só. Que coisa mais linda. Sucre e canela. Hum. Olha só. Maravilha, gente, ó. Fiz até uma graça aqui, ó. E passei um cafezinho quentinho que fica tudo de bom. Esse bolinho de chuva é gostoso a qualquer hora do seu dia. No café da manhã, no café da tarde, à noite. Enfim, ele é bem-vindo a qualquer hora. Um cafezinho, então, melhor ainda. Vou deixar no cantinho aqui que depois eu vou saborear ele. Agora vamos experimentar. O nosso bolinho de chuva nevado. Olha só, gente. Coisa mais linda. Servidos. Hum. Gente, é tudo de bom. Olha aqui de pertinho essa massa. Como fica bem assadinha por dentro. Como eu falei pra vocês, pra tá fritando esse bolinho, não pode colocar num óleo muito quente. Deixa ele no fogo alto. Colocou a primeira remessa já abaixa. e você termina de fritar eles no fogo baixo, tá, gente? Vou deixar aqui que depois eu vou terminar de comer meu bolinho. Nossa, é tudo de bom. Que verdade. Gostaram da receitinha de hoje? Se gostou, vai deixando o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Pra receber vídeos novos em primeira mão, assim quando cai no canal. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!